Desvendando Jan Yaman, pelo menos tentando. Trazer informações novas sobre o Jan para vocês todos os dias sempre é um grande desafio. E trazer curiosidades e informações que vocês não conhecem, porque quem é fã do ator eu sei que devora tudo, tudo mesmo que sai sobre o ator turco. Tá sempre em busca aí de uma novidade, já leu e releu várias matérias, mas eu tô sempre aqui me esforçando e tentando trazer pra você algo legal que você não saiba ainda. Então bora, mais um desafio, preparando pra vocês aqui um vídeo especial com algumas informações do astro turco. Bom, vamos lá. Jan Yaman é um homem muito atraente, bonito e por isso ele recebe vários tipos de elogio. Alguns que deixam a pele vermelha, será? Na verdade ele nunca admitiu isso, porque ele não sabe exatamente o que passa nas nossas cabeças, né? E de várias mulheres, né? Que estão aqui no canal. Ele já comentou que socialmente é um pouquinho tímido, mas numa relação a dois, ele sabe envolver e é bem soltinho. A gente sabe também que ele tem um ótimo humor, né? Pra lidar com várias situações. Mas aquele humor atraente, inteligente, né? Que sabe seduzir com palavras, né? Que geram aquele gatilho que te deixa ali super mega interessada nele. Mas bora saber então sobre alguns elogios que esse gato costuma escutar. O que as pessoas costumam gostar mais no Jan? Olha só que coisa mais interessante que eu não imaginaria. Mas em uma de suas entrevistas, ele falou que as pessoas costumam gostar do seu nariz. E claro, que do seu sorriso ele também mencionou. Bom, sobre o sorriso dele eu já falei várias vezes aqui no canal. Aquele sorriso, né? Que deixa aquelas covinhas. E ele fala que ele gosta mais nele, adivinha o quê? Algo que também todo mundo enlouquece e vira vários comentários. O seu cabelo. Que realmente ele muda, né? Já teve vários tipos de corte de cabelo. E parece que todos os cortes caem super mega bem pra ele. E sobre pessoas, quais tipos de pessoas o Jan sente atração? Ele já falou que gosta de mulheres bem humoradas, né? Que isso chama a atenção dele. Mulheres inteligentes também. Então ele diz que gosta de pessoas que tem ali uma opinião firme. E que lhe tragam um ponto diferente sobre a vida, sobre as coisas. Ele também diz que gosta de pessoas que estimulem o melhor lado dele, né? Que consiga fazer ele se tornar uma pessoa melhor. Ele gosta principalmente daquelas pessoas que ele entra em um lugar. E dá pra sentir aquela energia positiva. Que é uma pessoa animada, de bom humor. Mesmo o Jan, né? Sendo essa pessoa leve, bem humorada. Que a gente gosta tanto. Ele assumiu responsabilidades muito cedo na sua vida, né? Teve ali a separação dos pais. Ele não nasceu numa família rica, né? Precisou lutar pra conquistar a sua bolsa de estudos. Então ele sempre precisou assumir as responsabilidades. E ele sabia, né? Que às vezes determinadas situações na vida dele, ele precisava ser uma pessoa que agarrasse aquela oportunidade. Senão ela poderia escapar. Então ele sempre assumiu as responsabilidades. Foi um bom aluno, com excelentes notas. Um ótimo atleta, mesmo não se profissionalizando. Ele sempre levou a sério todos os projetos de vida. Mesmo praticando esportes, né? Mas por lazer, ele sempre deu 100% em tudo que ele fez. E a gente sabe disso. É pra um personagem, pra uma atividade física. Ele tenta dar 100% pra conseguir o melhor resultado possível. Ele sempre quer estar um passo à frente. Não teme desafios novos, acha que é importante. Não teme perder coisas, né? Ele acredita muito nisso, sobre o destino, de que a gente não tem nada aqui. E que o trabalho árduo, se você trabalhar de forma séria, você vai conseguir conquistar. Então, se ele perder algo, né? Ele desencana, digamos assim, rapidamente. E vai recomeçar de novo. Não vai ficar ali, né? Lamentando pelas suas perdas. Ele é um lutador. Vamos definir assim. Yaman também é adepto. Não sei se vocês sabem. De um clube de futebol. Besquitas. Ele chegou mesmo a participar, gente, num dos seus programas como convidado. E tem uma outra, né? Questão na vida do Jean, que também é bem interessante, né? Que já saiu, né? Muitas pessoas sabem. Que ele é sobrinho de um treinador de futebol. Então, por isso que a gente vê na vida dele, né? Muito interesse pelos esportes. E a gente já viu o Jean jogando futebol, né? Várias vezes. E passar o madrugador foi realmente um momento crucial em sua carreira. Se a gente for observar, por exemplo, as redes sociais. Antes da série, ele tinha mais ou menos um milhão de seguidores, tá? No Instagram. Que não é pouco. Mas enquanto, tá? A série foi sendo exibida. E logo que terminou, ele já havia reunido aí em torno de 5 milhões de seguidores. Olha o crescimento. 2018, né? É bom lembrar. 2019, ali terminou. Ainda, né? O Instagram era uma rede que estava crescendo. Mas era muito importante para os atores. E a cada dia que passa, esse número só aumenta, né? Jean Yaman cada vez é mais popular no mundo todo, né? Ele tem um carisma que é fantástico, né? Algo que é só dele. Que é uma simpatia, ao mesmo tempo uma humildade. Que, como eu falei, ele consegue se conectar com várias culturas do mundo. Porque ele tem fãs de toda a parte do mundo, de forma cultural diferente. Mas que apreciam a pessoa de Jean Yaman. Claro que também admiram e conseguem reconhecer o talento dele como ator. Mas também admiram o ser humano que ele é. Principalmente fora, né? Das câmeras ali. Tem vários relatos de como o Jean é humano e humilde. E fez diferença na vida de muitas pessoas. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo aqui feito com muito carinho para cada um de vocês. Deixo aquele meu beijo grande. E a gente se vê em breve. Fui. E a gente se vê em breve.